Papapara, papapara, papapara Hey, oh, hey, papapara Papapara, papapara Papapara, papapara Papapara, papapapa Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Formaremos um grande arco-baleno aqui ao Maracanã Questa sera, cê o delirio ao Maracanã E vou lá fora, sento os coros, xa-la-la-la E vou lá, um sospiro, os olhos chiosos e são já lá E vou lá, um sospiro, e os coloridos da cidade E vou lá, um sospiro, e os coloridos da cidade